E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegarem nós, moleque Posso que eu trago essaquilo de Carlinhos da CR, é foda, eu falei foda, não fode ir Tá ligado Murilo, pensou que nós não ia conquistar Se ganhou, se ganhou grandão, moleque Tipo o que como o Didi Carlos da CR, entrei na treta, tá ligado? Meu amigo já tava atacando, tocando poeta pro parceiro tá atrás Eu falei caralho, vamo que vamo, já vim correndo pela Dau Dá pode vim, dá pode vim, dá pode vim me mamando virar Dá pode vim me mamando, dá pode vim me mamando Dá pode vim, dá pode vim, dá pode vim me mamando virar E não fode sopa, e não fode sopa Iroca na boca elas falam que é não machuca Não me baba, pra não pedir pa mama Chupa má, não me baba, pra não pedir pa mama Será dirigindo carro e de moto, é muito piloto Será dirigindo carro e de moto, é muito piloto E não tem perdão com essas putas, perdão com essas putas Ah, dá, hoje é o papo da roleta Ah, dá, hoje é o papo subir na minha gruta E aí, aí, aí Ah, atividade aí Hoje é dia de rave, dia de maldade Hoje é problema Hoje dói Hoje dói Hoje dói